A direita espanhola e sua candidata Isabel Dias Ayuso triunfaram nesta terça-feira nas eleições regionais de Madrid. Isabel Ayuso, presidente regional e candidata pelo Partido Popular, dobrou seu resultado em relação às eleições de 2019 e obteve 65 das 136 cadeiras da Câmara de Madrid. Em um discurso, ela afirmou que o governo de esquerda de Pedro Santos está com os dias contados. O resultado representa um revés para Santos, que se envolveu pessoalmente na campanha e fez uma vítima direta, o líder do Podemos, Pablo Iglesias, que anunciou sua retirada da vida política após a derrota da esquerda. O anúncio inesperado de Iglesias indica o fim de um capítulo importante da política espanhola. Ele foi um de seus protagonistas desde que, em 2014, ajudou a fundar o Podemos, partido que soube catalisar o clamor dos indignados em uma Espanha castigada por políticas de austeridade.